Bem, e como estamos na senda de falar de música? Já que estamos a falar de música, ele vem diretamente de Cleman e responde pelo nome de Edmilson Júnior. Regi, Castilho, já está? Castilho? Muito obrigada, muito obrigada. Vamos à música, senhoras e senhores, recebam Edmilson Júnior no nosso palco. Regi, é só clicar em um player convosco desse lado. Show! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, como eu te amei, ah, mas ainda bem que você pisou na bola. Que você pisou na bola. Que você pisou na bola. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É assim. Eu te amo. É por isso que você merece o meu anel. Eu te amo. É por isso que você merece o meu anel. I love you. Eu te amo. Lágrimas na cara sem nenhum desgosto Felicidade e incenso do jeito que gosto Anjo mandado pra terra és tu A mulher que acalmou em minha feira A mulher que me levanta quando caio Me trabalha tipo quer ganhar prêmios em 1 de maio Sempre que eu saio do mundo real Premaginário ao nível sem ti desmaio Outros dizem que casamento é uma prisão Então eu aceito ser recluso Meus amigos estranharam a minha decisão Na opinião deles faltam parafuso Na minha cabeça eles nem acreditaram Quando receberam convite É que eu sempre fui um player Fui um tipo que dizia que pra mim o amor não existe Mas hoje eu estou aqui no altar Com a minha neiva linda a casar É tanta felicidade e brilhado no olhar No rosto lágrima e de felicidade a molhar No meu dedo eu quero anel Na dona dos beijos te comparo com o mel Sim, eu sei que sabes quem é E ao teu lado logo para sempre eu quero viver E é por isso que estamos aqui Eu te amo e decidi mostrar a todos Que és tua mulher que escolhi Quem está contra que levante a mão Mas deixa-se informar que sou feliz ao teu lado Porque eu te amo Porque eu te amo Eu te amo E eu vou gritar pra todo mundo vir Assim Eu te amo É por isso que você merece o meu anel Eu te amo É por isso que você merece o meu anel I love you Eu te amo Eu te amo Edmilson Jr., bom dia Bem-vindo ao nosso programa Peço para sentar no cinto da poltrona Muito obrigado Ok Queira por favor saudar os nossos telespectadores Esteja à vontade Olá pessoal, bom dia Edmilson Jr., Vânia Ah, Vânia fez o quê? Estou com Vânia Estou aqui com Vânia no programa dele Ok Novas manhãs Muito bem Edmilson Jr., tu que vens já diretamente de Clemane Não é? Quero acreditar que a tua relação com a música já dura uns bons anos Ouvimos então aqui há dois temas musicais É importante tu partilhares então aqui conosco De onde é que surgiu este teu interesse pelo mundo da música E quando tu começaste, esperavas a almejar o lugar onde estás agora Primeiro, como é que tu começaste a interessar-se pela música? Foi mesmo por isso, foi uma experiência de mim Vamos só trocar o microfone, não é? Está bem Vamos lá Então, dizia eu, foi por mesmo influência de amigos Eu sempre fui rodeado de amigos que fazem músicas Então foi através deles que comecei a carregar também A paixão pela música E esta tua relação com a música já dura quando tem? Mais ou menos Dois, oito anos Sério? Sério? Uma criança já? Ok Oito anos, convites Nos diga assim qual é o ritmo musical destas duas músicas que nós tivemos cá a ouvir Mas dizer que é um ritmo sugestivo Nos remete a dançar Abanar um pouco o corpo Até nós que não sabemos dançar Nos remete a isso Fale-nos destas duas músicas que nós tivemos cá a ouvir Da sua essência e também do ritmo musical que as mesmas apresentam Vou falar primeiro da música que tem a participação do TROI Já agora muito obrigado TROI Muito obrigado TROI Uma live TROI E a música foi gravada pelo TROI E foi produzida pelo Enzo E foi produzida pelo Enzo Muito irmão Obrigado E a participação do TROI também foi uma experiência boa Fazer a participação com o TROI Já agora agradecer a ele pelo coro Bonito coro Muito bem E com certeza recebe um bom feedback Muito 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 E o pessoal recebe com as duas mãos E é gratificante Muito bem Meninas Vou pedir só para fazer um pouco barulho Depois temos a música casamento A música casamento tem a participação do Bocli Ok Já agora muito obrigado ao Bocli pelo suporte Ele tem dado muito suporte Além de amigo ele também tem a outra parte E vamos dar consideração Ok Então A casamento foi produzida pelo Gildo da banda Garimpeiros E foi gravada pelo The Street também de Lima Muito bem Muito bem O que é que mais os teus fãs e admiradores Porque nos disseste que a tua carreira está num bom nível atualmente O que é que os teus fãs e admiradores Aquelas pessoas que apoiam e que consomem as tuas músicas E te passam este feedback Ainda podem esperar de si para este ano 2022 Atendendo considerando que faltam sensivelmente dois meses para o ano terminar Para os fãs Vem música nova E eu acho que só será uma para o ano Para fechar o ano Sim Só para fechar o ano E a música chama-se Cadê Tem a participação do professor Lai Ok Agora um charau Olá E a data ainda vou anunciar A data de lançamento ainda vou anunciar Sim Muito bem Só aguardarmos Não é? Vamos sempre Muito bem Edmilson Júnior Algo adicional que tu gostavas de dizer e que consideres ser importante A todos os nossos telespectadores que a esta altura estão a acompanhar o nosso programa A os teus fãs e admiradores A todo mundo que apoia de forma direta ou indireta esta que é assim a sua carreira musical Primeiro eu gostava de convidar a todos É No evento que vai decorrer em Bebano É um grande espetáculo Adiram Tem lá muitos artistas da Zambésia O Bocli Tem o Valdemiro Tem o Sanelo Em companhia O Peno Finga e muito mais Félix até E gostava que todos aderissem a este evento em massa Depois gostava também de convidar a todo o pessoal de Nakala Estaremos no dia 21 No Kwanza eu, o Professor Light O Alter Artístico e o Eizi Também vamos fazer a festa Agradecer a Vânia pelo convite Agradecer a Televisão Monega E mandar um abraço forte a toda a família Em especial ao Amade Ao Boço Amade que tem dado suporte também do outro lado Estamos juntos, senhor A gente concerta Exatamente Muito bem, Edmilson Júnior Muita força, muito sucesso para si A televisão é de todos nós Não é por acaso que o slogan é tudo nosso É tudo nosso Nós vamos estar sempre aqui abertos para poder receber-te Sempre, sempre, sempre E desejamos bastante sucesso Mas vamos puxar contigo a cantar Só vou pedir mesmo para aguardares lá no backstage Porque vou pedir então aqui as meninas Para que voltem, não é? Que é mesmo para tecer as considerações finais Em relação aqui ao nosso tema O Agostinho Está no ar O melhor programa da semana Obrigada Um beijinho Pedro William Diz Bom Ju família da TV Amiga Bom Ju Pedro O Agostinho Amaral